Olha, uma porta Mas não é uma casa Também não é uma loja O que que isso será? Entro, não entro O que será que eu faço? Será que eu entro? Será que eu não entro? Ah, é bonitinho Acho que eu vou entrar Mas o que será que vai acontecer se eu entrar? Acho que não vai acontecer nada Né? Não, tá bom Eu vou entrar E vamos ver o que acontece Ué, eu estou no mesmo lugar? Oi Ah, que susto Você? Quem é você? Eu sou a Jennifer E você? Mac Biles, o que você faz aqui? Ah, eu sou daqui Eu moro aqui Eu nasci aqui Parece o mesmo lugar que eu tava antes Quer que eu te apresenta? Quer que eu te apresente o mundo? Porque essa eu já conheço o mundo inteiro Você conhece o Japão? Não? Ah, tá Ah, tô brincando Mas aqui é um lugar bem diferente Acho que eu não preciso porque é igual O lugar que eu tava antes Não é não É sim Tá igualzinho Tá igualzinho Então, não sei Talvez Ah, é Deve ser idêntico Ok Ok Oi, meninas No que tá O que tá acontecendo? Ah, quem é você? Ah, quem é você? Bruna É Eu e a Jennifer somos amigas, né? Uhum Sério? Que legal É Não sabia? Não É que eu sou nova Mas parece quase o mesmo lugar que eu tava aqui Ah Que Nisso Eu tava Só brincando Eu vou fazer nenhuma palavra Que não ia você fazer Pra vocês entenderem Tá bom Então, meninas É O que que a gente faz agora? Sei lá Eu quero encontrar a saída De ser muito doido Bom É Então tá bom A gente vai ajudar a saída É Vem Pode me falar que era só? Claro São Deixa eu ver lá Aqui no relógio 18 e 2 6 e 2 Uhum Da tarde Ah, tá Pronto Bem que você poderia ficar aqui, né? Você é legal Então, vocês querem que eu fique? Claro, Maggie Ah, você tem certeza? Sim A gente estudaria Fazer novos amigos É Então, você fica Claro Se vocês dizem Opa Então tá Vamos Tem certeza? Claro, vamos E aí, me espere Blá, 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 blá Vamos brincar de alguma coisa? Ótima ideia E você, também quer? Uhum Uma hora depois Então, tá bom, meninas Agora eu vou querer Deixa a saída Eu quero ir embora Tá bom Tá bom, Maggie Foi um prazer te ver Tchau Tchau, menina Tchau 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 Eu gostei de conhecer com as meninas Ui Já no outro mundo Ai, ai Aquela menina é muito legal Não é bem que ela podia vir aqui mais vezes Como que a gente vai vir avisar ela? Eu tive uma ideia Pega o papel Dá um lápis Obrigada O que você vai fazer? Escrevi uma carta Pra essa nossa amiga maravilhosa E eu? Você também é maravilhosa Prontinho Agora Vamos O nosso encontro de Ir embora Tá bom Vem Vem Acho que Chegamos Claro que chegamos Agora Eu vou com você Ah Claro Depende Se você quiser Você vai vir? Vou Gol Ah Entraga 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 São aquelas meninas Olá 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 A carruagem tá com eco? Acho que é isso que é eco Tá Esse bilhete Muito obrigada Você mandei Obrigado Obrigado Obrigada Pronto Será que vai? Uma hora depois Será que já foi? O que é bilhetinho que você tá fazendo aqui? Oxe O que é que tá confessando? Desisto Desisto Vou ter que tentar mandar outra vez Espera Isso só funciona se for pessoa Deixa pra mim Vai Bye